Fala meus amigos! Nesse vídeo aqui você vai ver jogos de corrida para PS2, conhecidos e desconhecidos. Então já pisa no like aí com o seu pezão e se inscreva se você é novo para não perder outros vídeos. Também deixe um comentário aí, qualquer coisa, para dar aquela ajuda, beleza pessoal? Então vamos lá para o vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Oh, não! Ok, aqui nós vamos! Vamos lá! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? 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 Então é isso aí pessoal, esses são os jogos de PS2, de corrida, conhecidos e desconhecidos. Muito obrigado para quem chegou até aqui e até a próxima. Fui!